Meu irmão, eu acho que está na hora de darmos o troco. Os dois passos de Keterlott? Não temos galinhas. Que tal a chama de Baltimore? A minha chama não é mais como antes. Atenção, pessoal! Se você é um amigo meu, tem direito a um pernoite de graça. E todo mundo aqui é meu amigo. Obrigada, muito obrigada. Está pensando o mesmo que eu? A grande roda da ambição. Ah, o quê? Pode confiar. Quando terminarmos, não vai ter um pônei na cidade que não saiba a mais pura verdade sobre Gladman. Isso se vocês duas estiverem dispostas a ajudar. Qual é o número que você usa? Que alvoroço é esse aqui agora? É por causa da grande matriarca da família rica. Ela tem muito dinheiro. É uma das pôneis mais ricas de Equestria. Ora, e por que é que ninguém me contou? Vocês sabem como eu gosto de dar o meu toque pessoal aos meus hóspedes VIP? Bom, ela não é exatamente uma hóspede. Dizem que está planejando ter um hotel só dela. E eu acho que ela veio aqui para sondar a concorrência. Oh, uau! É isso mesmo? E com o dinheiro que ela tem, ela poderia comprar toda a rua e contratar o pônei que ela quiser. Não eu, é claro. Eu adoro isso aqui. Mas o inútil do meu irmão está do lado dela. Minha muito rica, mas é. Que honra receber você aqui no meu humilde hotel Cinco Ferraduras. Estou certo de que o Flam fez um ótimo trabalho mostrando tudo. Mas nada supera um passeio personalizado com o Glad Bailey em pessoa. Vai ter que perdoar a senhorita rica. Ela guarda a energia que outros pôneis gastam falando em voz alta e usa para ganhar mais dinheiro. Ela adoraria um passeio personalizado, digamos, que tal em uma hora. Ora, para mim, parece perfeito. E se você tiver um tempinho, Flam, eu gostaria que fosse até o meu escritório para me ajudar a me preparar. Vocês têm certeza de que é uma boa ideia? Absolutivamente. O Glad Mane é um peixe que está muito bem fisgado. Eu espero que saibam o que estão fazendo. Ah, não se preocupe. Quando se trata de tirar pôneis da jogada... Ninguém é melhor do que nós dois. Isso eu nem discuto. E aí, chefe? A mazé é muito rica e está quase pronta para o passeio. Então, por que você queria me ver? Na verdade, tem uma coisa que eu queria que você visse. O grande plano. Todos os hotéis da rua são tão incríveis quanto este aqui. E cada um deles é meu. Agora eu só preciso de um pouco de trabalho de vendas. Desse jeito. Olá, amigos. Se acham o meu hotel fantástico, esperem até ver o Boné Fantastique. Ingressos à venda agora. Dois pelo preço de um. Obrigado. Muito obrigado. Agora, eu sei que a mazé é muito rica. Deve ter feito uma oferta tentadora para você trabalhar com ela. Bom, é agora que você mencionou. E como seu amigo, eu nunca diria o que você deve fazer. Mas ninguém vai ficar no caminho dos meus planos. Não importa o quanto seja rica. E é claro que eu não quero que você acabe no lado perdedor. Acha que pode considerar ficar aqui? Sim. Ah, tudo bem, então. Que estão vindo? E por último, mas não menos importante, a joia da minha coroa. Namazé, quer que você saiba que ela está muito impressionada. Mas não acha que você pode manter um hotel desse porte por muito tempo. Ah, é? Por que ela acha isso? Sim. 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 O que impede que eles saiam e troquem você por um concorrente. Sabe, eu tenho um truque pra isso. E devo confessar. E tem tudo a ver com a forma com que eu trato os meus empregados. E como é que é isso? Ora, como amigos, é claro. E trato cada um dos meus funcionários com a gentileza que eles merecem.